O Evangelho de Lucas diz para Maria, Bem-aventurada sois vós entre as mulheres, porque ela carregou no seu ventre o Filho de Deus, o próprio Deus Jesus Cristo. Mas eu queria dizer para todas as mães no dia de hoje, bem-aventuradas são todas vocês, por terem essa bênção de abençoar a nossa vida, porque se eu estou aqui, se você está aí, é porque um dia passou pela nossa vida a nossa mãe. E eu quero aqui prestar uma homenagem a cada uma de vocês, pedindo que Deus esteja sustentando, dando sabedoria o melhor presente. Você pode receber café da manhã na cama, flores, atenção da sua família, mas nada melhor do que o carinho do próprio Deus sobre a sua vida. A minha mais rica homenagem a todas as mães, especialmente a minha querida mãe, doutora Sueli, um curso de sabedoria. Que legado ela deixa. Eu vejo as minhas filhas, Karina, Natasha, brincando com os netos. É o legado que a vovó Lili deixou para elas. Elas estão fazendo a mesma coisa que elas viram a avó fazendo junto com a Marisa. Eu quero prestar que Marisa não é minha mãe, mas é uma mãe sensacional. A minha homenagem também as minhas duas filhas, Karina e Natasha, que são mãezonas com nota 10. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, com todo o carinho no meu coração. Um beijo desse filhão aqui para vocês, mamães queridas.